Eu coloquei uma bala lá, lá, não, coisa lá, eu coloquei uma bala no copo dela, ela ficou daquele jeito ali, né? Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, vai, quebrei um pedacinho, eu larguei ali, ela ficou mal ali. E eu, pã, entrei pro quarto, ela de lá, quando...